Música Estrelado Faz canções Celestirais Você sabe quem eu estou Falando Estrelado Estumando E no samba Pesa de uma escola Samba Hoje é coisa de respeito Levantando Como um beijo Viola Graças Entre outros a exibir O que é divino E não deixou E ser cantora Graças Entre outros a exibir O que é divino E não deixou E ser cantora A rosa Que falou de um personagem Que é joelha De linhagem Mas não vai ter Os maiores Desde rosa O álbum Do seu redato E o nome Estrelado Faz canções Celestirais Você sabe De quem é que estou Falando Quem é que estou Falando Que o samba Fez a sua escola Samba Hoje é coisa de respeito Levantando Com bandeira E com viola Graças Entre outros a exibir O que é divino E não deixou E ser cantora Graças Entre outros a exibir E o que é divino E não deixou De ser cantora Lá 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 Lá